Bom, beleza, morseguitos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, eu quero voltar, então, com a nossa série Montando com Monta, que é um nome horrível, mas a gente vai, por enquanto, continuar. E no Montando com Monta, eu montei Lego, montei MegaVlock, só que eu quero evoluir esse quadro. Quando tiver a oportunidade, com certeza, eu vou trazer esse tipo de brinquedo, como Lego e outros de montar. Porém, eu quero que seja um quadro semanal, aonde eu vou estar montando algo... que você mesmo pode fazer na sua casa, tá? E eu acho que esse quadro vai ser muito bom, porque a gente pode utilizar ainda mais a nossa criatividade, pegar coisas de casa, né, como papelão, outras coisas do tipo plástico, e fazer algo legal, como um brinquedo. E vocês podem colocar também no comentário sugestões de coisas que você gostaria que eu fizesse aqui. Então, hoje, eu quero montar pra vocês aqui, tipo uma Nerf com a Coca-Cola, tá? Fazer uma mistura dos dois, porque eu tenho certeza que isso aí vocês conseguem fazer em casa. E que, inclusive, eu brincava na década de 90, na época de 96, aí, no ano de 96, eu brincava muito, assim, com meus amigos lá em casa mesmo. A gente mesmo fazia, e eu lembrei, e eu quero mostrar pra vocês agora. Então, pra fazer a Nerf de Coca-Cola, o que você vai precisar? Se liga! Tesoura sem ponta, tá? A minha é grandona aí, mas é sem ponta. Vamos precisar de ligas, ou liguinhas? Eu chamo de liguinha. Balão, que eu acabei pegando laranjado, porque, né, você sabe que é a minha cor preferida. Dardos da Nerf, como, certeza, não pode faltar. E eu acabei pegando aqui, então, uma embalagem da Coca-Cola 2 litros, mas vocês podem pegar outras, sei lá, de 600, ou qualquer outra que você tiver aí na sua casa, mais fácil. E as coisas que a gente fizer aqui no Montano Comunta, é legal, que você pode fazer aí com seus pais, entendeu? Com irmão mais velho, não sei, algum adulto, entendeu? Vou passar um tempo legal com eles, criando. Vai ser legal, né? Até porque, se você for mexer com tesoura e tudo mais, não faça isso sem a presença de um adulto, tá? Peça ajuda a ele quando for recortar qualquer coisa do tipo, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Agora, já vamos pegar, então, essa garrafa, 2 litros que eu falei, e vamos fazer um recorte, tá? Então, assim, como eu quero que... Eu quero manter a logo da Coca-Cola... Coca-Cola? Eu vou recortar aqui, ó... Bem aqui. Após fazer o recorte, eu recomendo que você, então, pegue até uma lixa. Se tiver uma lixa aí, seu pai deve saber ou algum adulto. Pega uma lixa e, então, dá uma raspada aqui nas laterais, porque senão, às vezes, você pode se cortar com plástico. O plástico não é fácil se cortar com ele aqui da forma que fica, mas é bom porque aí protege ainda mais, tá beleza? E agora, vamos tirar aqui, ó... Tira a tampa, vamos colocar, então, o quê? O que vai ser suficiente pra lançar o dardo? Algo... elástico, né? Beleza! Então, tá aqui. Da Coca-Cola, tipo, uma Nerfzinha. Galera, só lancem aqui dardos mesmo, tipo da Nerf e tal, que é macio. E quando for brincar, utilizem óculos de proteção, tá? Bom, e quando, né, eu tinha... O quê? Sei lá quantos anos. Em 96, não tinha dardo de Nerfzinha. Então, como que a gente fazia? Nós fazíamos bolinhas de papel, bem assim, mais ou menos, bolinhas de papel, que não machuca nem nada. Daí a gente colocava e lançava. Daí a gente fazia... A nossa munição era as bolinhas de papel. Mas como você também pode comprar avulso, os dardos, e não é tão caro, qualquer loja de brinquedos tem, então, dá pra ser. Coloca o dardo aqui. Pra funcionar bem, pega o dardo, coloca aqui, ele vai ficar assim, entendeu? Você não precisa pegar ele por aqui, basta puxar por aqui mesmo. Aí ele faz isso aqui e... Será que vai forte? Ah, foi bem forte. Esticou e... Eita! Aí sim, é forte, velho? Agora que eu lembrei, tem também os dardos da Mega, que é um dardão gigante, será? Você joga aqui dentro... Jogou, será que vai? Vai também. Mas aí é o seguinte, pra ser o dardo da Mega, você precisa de um balão maior. Nesses balãozinhos que eu peguei aqui, é um balão menorzinho, bem pequenininho e tal, que até rasga fácil. Tem alguns balões maiores, então, pra Mega seria legal. E até que também vai funcionar muito bem com os dardos menores, tá? Aí vai da sua escolha. Ah, e eu tava esquecendo de falar, e a outra base, né? Como é que fica a outra parte, então? Você pode fazer um porta-dardos. Olha que legal. E aí, o mais legal, você pode pintar como você quiser, decorar e tal, recortar do jeito que você quiser. Fica show, beleza? Então os dardos estão aqui, vamos... Bom, não tem mira aqui, nenhuma. Então eu vou ter que ir meio que no improviso. Mas caso você queira fazer mira, aí como eu falei, a criatividade, quiser colocar alguma coisa assim, pra tipo mirar e tal, a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso. Agora, primeiro, eu quero acertar aqui o dardos. muito bom. E não é tão difícil de mirar no final das contas. Quando você coloca o dardo, você... a bundinha do dardo aqui, e aí você pode mirar como você quiser. Você vai vendo a bundinha do dardo aqui. Aí você vai... E como o plástico é transparente, facilita muito mais. Vamos ver então a distância agora. Já pensou se vai mais longe que as nerfs normais? Vou lançar três, velho. Vamos ver. Vou lançar três. Falhou. Pegou errado aqui. Uou! Foi bom, foi bom. Pode melhorar. Nossa! Caramba! Foi muito longe. Boa! Ó, você não pode puxar demais, entendeu? Porque senão, o dardo, ele pode engastanhar aqui na hora de jogar, e aí ele sai meio falhado. Bem aqui, tá? Entendeu? Nessa parte aqui. Você não pode deixar de ver o dardo. Então, dessa forma, você faz e... E ele vai. Vamos ver onde caiu. Bom, passou as duas grades facilmente. Tô bem feliz com isso. Ó, um dardo caiu aqui. Ok? Lembrando que a gente fez a rip team da nerf caiu nessa sombra aqui, ó. Bem nessa sombra. Então, um caiu aqui, que não foi tão longe. O outro caiu aqui pertinho, né? Agora, o que foi muito longe, cara, mas muito longe, que eu acertei a pancada, tá aqui. Olha aonde caiu. Olha a diferença. Né? Os dardos caíram ali, ó. Um aqui, outro aqui. Você anda, 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 e puxa, pau! Tá aqui. Ou seja, ele passou o rip team. Foi mais longe ainda, que da hora, né? E aí, galera, dá uma nota de 0 a 5 aí, porque a gente construiu, né, se montando com monta. Coloquem sugestões de que vocês gostariam que eu fizesse também nos próximos, nos próximos quadros, montando com monta, e se vocês gostariam de algo semanal, beleza? Porque toda semana eu trago alguma coisa diferente. Nessa aqui, ainda dá pra gente personalizar, a gente pode tirar o negócio da Coca-Cola, eu posso pintar isso aqui com spray, entendeu? Eu posso tentar fazer, tipo, uma cabeça de jacaré, uma cabeça de dragão, uma serpente, não sei. Cara, coloca pra mim no comentário se vocês querem ver mais desse tipo de lançador de dardo aqui, tá? E o que você gostaria de ver personalizado? A cabeça de um animal? O quê? Sei lá, um braço? Não sei. Coloca pra mim no comentário. Vamos ver se vai forte? Foi forte. E o que mais vocês gostariam que eu fizesse sem ser algo tipo disso aqui? Isso aqui foi só pra gente começar, mano, algo simples, mas que funcione e é divertido. Tô louco pra ver os comentários de vocês, então, deixa agora e a gente se vê daqui a pouco mais vídeos no canal. Sorria mais, pratica o amor, busca os seus sonhos e até o próximo vídeo. Fui!